Rabetão 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 Olha o swing Tá só conversando Vem, e vem, e vem balançar Vem swing Vem dançar com nós Dança, e dança, e dança É que te batenta aí, menino Uhul Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Rabetão Rabetão Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Rabetão 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 Tem-te-te-me Música Chegou seu chopeiro, eu vou ligar seu varedão Vou te levar novinha se tá indo o batidão Eu me agarro desse jeito, desço até o chão Eu me agarro desse jeito, desço até o chão Eu me agarro desse jeito, desço até o chão Eu sei o garboissão, eu escuto eu não morro do galinha Eu vou ligar na boca que eu vou ligar assim Vou me fazer amor Aqui no meu carrão Me faz aí no gemidão E me leva pra são Vou me fazer amor E pra sair o gemidão E me leva a pressão, eu quero ver, eu quero ouvir o gemidão Olha o suído, meu irmão Olha o suído, olha o suído Quando chega o seu fecheiro, eu vou ligar o paredão Vou te levar novinha, se tá indo mais de mim E me atarro desse jeito, desce até o chão Acho que você tá querendo escutar o paredão Olha o suído, meu irmão Eu saio da mojada, eu ponho a primeira receita e a bancada E eu me fazer amor É aqui no meu paredão E faz aí o gemidão E me leva a pressão Novinha vem fazendo amor É aqui no meu paredão E faz o gemidão E me leva a pressão Na chão, minha bandeira é bom demais, cidade maravilhosa, menino Oi, suído, meu irmão Oi, suído, seu abraço Vem, vem, um abraço Vem, vem, um abraço Vem, 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 Eita, menina, que se sentido É o regrinho faz o que eu tô despedindo R咤 ca ma ovinha musica de 5000 Rap Rajdino faz o que eu tô despedindo Vai contramindo Vai contramindo Vai contramindo Vai contramindo R咤 ca ma ovinha faz o que eu tô despedindo Vai contramindo Vai contramindo F Tsch iki Vamo Vai contramindo Vem que a mochinha faz o que eu tenho Vem, é sucesso Vem no swing, olha a pressão Aí menina, chama a pandeira, é bom demais A angostia de aleito vaqueira O estendeço, o oral de a pandeira Vem que dança, que dança Olha a pressão E novinha do bumbum, grão Enquanto o sol não acertou Ei tá novinha, tu 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 tá novinha. Canta luz aí, anda chegando, mez-a-fia, e eu vou lançar, tu é지도 em cimbra. Tu vai em baixo, tu vai em baixo, tu vai em baixo, tu vai em baixo. Vai raioowej da menina, isso é de bêbua, o lugar que faz o que eu tô te bunda, banana, tá novinha, isso é de bêbua, limpaz ammon bonzinho. Vai Econtrai-me Tem que considering fazer tô te dividindo Vai econtrai-me Vai econtrai-me Tem que considering fazer tô te dividindo Vai econtrai-me Sembra a Malvinha Faz o vinho Vai econtrai-me Tem que considering Tem que Dominican Xambangas, o sexo! Vá fazer sucesso novo! Ei, tanta pressão! Olha o swing do garguinho da pisadinha! Indivíduo, indivíduo, limpa, não sabe swingar! Chama a boquinha de açúcar, tô com a pejetinha! Apenas saí pra mulher, a merda que eu acabei de chegar Eu tô em alfandeira, ouvindo o som do bate, não! O copo de cerveja e a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar E saí pra essa menina que eu acabei de chegar Eu tô em alfandeira, ouvindo o som do bate, não! O copo de cerveja e a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Beijando as meninas, fica maluca Eu ligo o som do paredão e bota pra corar E alguém diz aí, esse acabou de chegar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Beijando as meninas, fica maluca Eu ligo o som do paredão e bota pra corar E alguém dá pisadinha que acabou de chegar Eu tô em alfandeira Vem! 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 Nós somos o campeão de gênero vindo! Cidade maravilhosa! É o primeiro, menino! Vai no swing! Vai na abração! Olha aí! Mas eu saí pra essa menina que eu acabei de chegar Eu tô em alfandeira ouvindo o som do batidão Com copo de cerveja e a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Beijando as meninas, fica maluca Porque eu acabei de chegar E eu tô em alfandeira ouvindo o som do batidão Com copo de cerveja e a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar Beijando as meninas, fica maluca Eu ligo o som do paredão e bota pra corar E alguém dá pisadinha que acabou de chegar Agora eu sou, sou, porque eu queria Hoje eu não vim e ela fica maluca Ligo o som do paredão e vou até pra adorar Gaguinho e Jair, eu que acabo de enxergar Bora o Luiz C.D. O moral de Ateneira Ei, que atração Vem, equipe de Chibadinho Marçalho, divulgações, já divulgações Fazendo divulgações Aux de Produções É a equipe do Gaguinho, vem de nós Vem, equipe de Chibadinho Da mesma coisa E a equipe do coração Vem, equipe de Chibadinho Ali vem, aí do meio do salão O anovinho descendo até o céu O anovinho descendo até o céu O anovinho descendo até o céu Mas a equipe do coração E a equipe do coração Pinhaço do velho T Dortna Piaçudo velho Piaçudo velho Piaçudo velho Piaçudo velho Éendora que não tem asso do rei Música 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 Show mais um aí Uh Não quer que me pegue na visão de Zé Alô, janeiro, vamos na cena Uh Eu tô ouvindo ralando E W4 Rapaz, liguei Show, eu tô escondado Eu tô ouvindo ralando E W4 Rapaz, liguei Show, eu tô escondado O ar, o janeiro, então A minha fica louco Desce, a bola, pô Tudo bom A minha tempo sai Eu me despedi Chega que eu zonou Da cidade, W4 A Vanessa vai E a Sofia vai Eu já na minha cidade Eu tô ouvindo papai A Sofia vai E a Vanessa vai Vem, vem E vai descer, não vai Vai, vai E a Sofia vai Vem, vem, vem Vai, vai E a Sofia vai E a Vanessa vai E a sua cidade O quarto Vem, vem E o papai Vem, menino É uma certa vergonha pra cá, menino Deixa que bater aí Passando o garçom Arrocha aí, seu bem Batumar um pedido A missão de calor E derra-se em rebote O dedinho da mão 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 Entra na cidade, valeu, 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 papai Juntos da Ureira Ei, ternate, ternate, ternate Oh, gente, ternate É o Luiz Cédezio de Ateneiro, grava, mamãe, 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 ternate O ar, o vendedor, o vendedor, o vendedor, o vendedor, o vendedor Saindo a família, abandes a mãe, chegar casando nesse barulho Abandes a mãe, vai, 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 vai Abandes a mãe, vai, 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 vai Embandes a mãe, vai, 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 vai Embandes a mãe, vai, vai, vai Esse nome, vai, do Fernando, papai O ar, o garçom Esse é o Mourado em Altaneira Oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual Vem ali que é meu ex, oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual Se o meu meu não pôs sempre a falar, e acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem, mas no meu coração aqui já tá com o meu amor Eu não vou me incomodar, eu sei que outro dia vai em qualquer lugar Eu tenho a impressão da minha casa, o nome também vai comemorar o tempo Oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual Vem ali que é meu ex, oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, eu aceitei a minha atual Vem ali que é meu ex, oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual Eu tenho uma coisa pra falar, que a senhora vai gostar Eu não me lembro ontem, e eu não me lembro que já tá com o meu vador Eu não vou me incomodar, eu saio todo dia pra qualquer lugar Eu não me lembro que já tá com o meu vador, eu não me lembro que já tá com o meu vador Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual, eu não me lembro que já é Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei o meu vador Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, 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 eu Música Olha a mão de mim já tô vendo, sem ouvir e mulher bebendo E pra cor até lá rolando o som, a batia do rango E não me ouvir, a novinha só rebolou do ferno E na zona foi verdadeiro, e não me ouvir tá acontecendo O passinho que na direita rolou na cabeça E devagarinho, beijar, e beijar, e beijar, e devagarinho, beijar E passinho que na direita rolou na cabeça E devagarinho, beijar, e beijar, e devagarinho, beijar E tequila a base, e rosca a base, e devagarinho, beijar, e beijar E tequila a base, e rosca a base, e devagarinho, beijar, e beijar, e beijar Olha a mão de mim já tô vendo, sem ouvir e mulher bebendo E pra cor até lá rolando o som, a batia do rango O que é bom? Fiquei loucinho com mim Me arrependo no caminho Filho na mão, eu vou agiando E o nome tava conversando O passinho, que eu não me ganhei com a mão na cabeça E me vai, a minha beija E me vai, a minha beija O passinho, que eu não me ganhei com a mão na cabeça E devagarinho me já E vem devagarinho me já E me quer dar-場o a tera De que eu te alému a tera Me vou tocar de beijar Beijar, Beijar Por ter que te arbre Me forné o arbre De que eu te H unserer Me Eu faço implementing Beijar, Beijar Baila aí E 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 aí